Tem semáforo aqui não, bando de viados Tô vendo sinal fechado não Por que que não dá seguimento nessas faixas, esses caralhentos vão andar Porra, ô porra mal feita dos infernos Ai, seu rascado, roda que é melhor, vai, tipo, porra Fica atrapalhando o trânsito não, viado Ai, fazer o teu Ai, tô mano O diabo nem anda, nem deixa ninguém andar Esse bando de satanás Vamos pro inferno Vamos dirigir ruim assim na casa de satanás Bando de capeta Sinal fechou, é? Tchau 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 Tchau